Olá cachorrinhas, olá cachorrinhas, tudo bem com vocês? Então espero que sim, bom, no vídeo já é mostrando como eu gosto de meus LPS e outros acessórios Bom, então já vai deixando o seu like e também se inscrevendo no canal Bom, eu tô aqui, então, casinha do cachorrinho, se os meus LPS vieram perto de outros brinquedos, é porque eu coleciono outros tipos de brinquedos Agora eu só coleciono no LPS, claro, se eu ganhar de presente um bichinho que não é LPS, eu não iria recusar, entendeu? Mas, é, eu tenho mais bichinhos de outras coleções do que LPS, mas, é claro, se eu ganhasse eu não iria recusar, né? Então, cachorrinho do cachorrinho, vamos lá Ah, e uma dica pra quem coleciona no LPS e tem iguais em caixa ou em maletas, uma dica É, vocês não podem deixar eles todos juntos, porque, tipo assim, a gente pode deixar eles assim Olha que lindo Ó, não sei Vocês não podem deixar eles assim, eles assim, juntos Porque se vocês deixarem tudo montuado Tô falando que vocês são mal organizados É, não é nada disso, tá? É, pode passar cor, tipo, o marrom dela pode passar pra ela Ou o bege dela pode passar pra ela Tipo, esse cole aqui, da minha irmã Cachorrinhos e cachorrinhos É, eu não quero mais que vocês perguntem se os LPS são meus Porque eu não gosto muito disso Bom, é, esse aqui é da minha irmã E esse é da minha irmã também Bom, ela tem uma corujinha Aí, o marrom dela passou pra ele Aí, ficou aqui manchado de marrom Mas ela já removeu a mancha Como você removeu? É, é só... Eu vou conchar a minha vez É só você passar água e passar um bolinho Agora, se a mancha for muito forte Aí, eu acho que sou casetona mesmo Essa peixe aqui é minha E esses aqui são dois, esses dois aqui são da minha irmã Muito obrigada por comparecer Gente, eles falaram de nada Vou apanhar eles aqui Agora, vamos continuar o vídeo Quer dizer, vamos começar Eu vou começar com os acessórios Aí, cachorrinhos e cachorrinhos Não liguem para os barulhos de fundo É... Gente, cadê? Cachorrinhos e cachorrinhos Eu achava que ia estar debaixo da cama Mas, na verdade, não tá Então, deixa eu trazer minha maleta pra cá Bom, cachorrinhos e cachorrinhos Bom, aqui tem uma maleta Bom, tem essa maleta aqui da Barbie Como vocês podem ver E é assim aqui atrás No caso, eu ganhei ela Eu uso ela pra guardar acessórios Só de LPS Aqui, esse mini playset Como eu não ia caber Eu não coube Eu ponho ele aqui em cima Esse aqui é o único playset de LPS E logo, logo sai LPS novos Eu acho que vocês não sabem quem são, né? Mas, eu vou dar uma dica Não é deixar Bom, tem aqui essa patinha de LPS Eu já mostrei ela E ela anda Tem uma caminha aqui Ai, que fofo Olha isso Olha aqui os detalhes Que lindos Eu achei muito perfeito Esse detalhe aqui Que lindo Então tá Vamos abrir É uma maletinha tipo Ai, gente, tá muito pesada Uma maletinha Bom, aqui, na verdade Ficavam algumas conchinhas No caso, eu precisei transferi-las Aí, eu troquei Pra apunhar os acessórios aqui Né? Bom, aqui tem vários acessórios Tipo, tem uma sacolinha Que veio a Meg Tem o espelho Deixa eu virar ele aqui Tem a... Uma... Uma... Maleta Ó Lá, abre Tem um lampião aqui de LPS Eu não tenho muitos acessórios de LPS Tem uma cadeirinha aqui Foca Cachinhos e cachinhos Eu... Logo, logo Eu faço Como... Dicas de ter... Como ter uma coleção de LPS Hum... Perfeita, tá? Eu ainda não sei como eu vou ver o título Tem um Papai Noel aqui Tem uma... Uma cesta Tem uma cadeira Tem uma... Uma boneca aqui Tem um laço gigante Que eu costumo Panha da Shroud Tem uma sacola É... Que tem várias outras coisas Alguns acessórios aqui Eu nem vou mostrar Tem isso daqui, ó Esse coelhinho Alguns acessórios Já apareceram aqui no canal Em alguns vídeos de série Ou... Ou MV Bom, pronto Cachorrinhos e cachorrinhos Já organizei aqui Nossa, já deram uns 5 minutos Acho que o vídeo não vai ficar muito longo Bom, agora vamos mostrar A parte que vocês estavam querendo muito, né? Não os acessórios Que eu já mostrei aqui A minha partilheira Bom, aqui tem alguns outros tipos de brinquedos Aqui tem pequenipops Tem uma Sky E tá com esse buraco que a Jennifer fica aqui Bom, aqui tem alguns LPS Aqui eu ponhei todos os minis Já tá completo aqui Bom, é... Aqui tem palace pads Uns cachorrinhos que vêm nos saquinhos Mas palace pads Pequenipops Ó É impossível pegar as coisas sem gancho Tem esse bonequinho aqui Que eu tenho Do Kinder Joy O Pequenipop Bom, é... Se você é inscrito no canal E você não assiste todos os meus vídeos Vai assistir o resto Até as antigas Aqui tem o Pequenipop Com adesivo Da clove e da bobble Então tá, de volta Bom Aqui tem esses outros cachorros aqui Mais um palace pads Porque não tem espaço Aqui tem um Kinder Ovo Ou Kinder Joy Uma girafinha Little Lash Pad Shoppe Uma Sky Da Patrulha Canina Super recomendo vocês assistirem Mais Kinder Ovo E aqui tem cachorro de miçanga É... Chaveiro Aqui tem um macacinho de biscoito Uma gatinha maria de biscoito Gatinhos Que no caso eu arranquei É... Bichinho Do Kinder Ovo É... Do... Cavalinho do saquinho Do Kinder Ovo Feito com massinha Eu esqueci o nome da massinha Kinder Ovo Do saquinho também Chaveiro Não sei de onde que é E pets Aí aqui tem Little Lash Pad Shoppe Essa daqui E essa São as únicas Sozinha que essa que tá enfeitada Olha a orelhinha dela aqui Com o coração As orelhinhas delas Também tá Tipo bucos Aqui tem Esse aqui é o seu nome da coleção Lopets Burger King Burger King McDonald's Barbie My Little Pony Chaveiro Mais My Little Pony Chaveiro Eu fiz uns olhinhos pra ela Porque ela Tava sem olho Ó Como que ele dói? Então como eu vou fazer Aqui tem Os pequenos Aqui ó O celular É O que 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 é Eu não tinha Percebido nele É Eu tava Tindo Gravar esse vídeo Aqui desde 11h Uma fada Do Kinder Ovo E aí Acabou Deixa eu ver Se aqui atrás Se aqui atrás Não tem nada Então cachorrinhas e cachorrinhos Foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mesmo Bom Eu não tenho Muita coisa pra mostrar Eu não quis dizer Como organizar minhas coisas Tipo Material Escolar Essas coisas Eu quis dizer Meus brinquedos E vocês viram E eu Super recomendo Essa dica Ai Saiu o lacinho Vocês fazerem Isso Bom Foi esse vídeo E se inscrever E se inscrever E se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Ative o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo novo E é Fiquem com a minha coleção De LPS Que foi pedido Da Mr. Spawns Oficial Se inscrever no canal Então tá Se vocês querem É Que eu Peço pra se inscrever No canal de vocês Só vocês Pedir pra fazer alguma coisa Aí eu falo o nome de vocês E pedir pra se inscrever Tá Bom Foi esse o vídeo E fique com a minha coleção De LPS Tá Atenção Todos esses LPS São meus Vamos começar Com os Do McDonald's Essa Tem a Minka Mark A Zoe Eu tive que Virar a câmera Pra ficar de um Algo melhor Os minis Aqui A Fufurinha Essa gatinha A Hannah A Belinha 1 A Belinha 1 não A Belinha Pérola Da edição especial Ó Da edição especial Ilimitada Little Last Pet Shop Festa dos Sabores Sprinkles Que veio junto Com Belinha 1 Com Pérola Com Glitter Da edição Ilimitada Little Last Pet Shop É Festa dos Sabores Lindinha Rosinha Fofinha E acabou Vamos para os LPS clássicos Maggie Maggie Jennifer Tom Corey Esses são os Irmãos Corey Tom Tá Bruna Bruna Do Acampamento Feliz Stephanie Da Coleção Nova Bruna Nova Geração Laila Coleção Nova Polvita Tox Usada LPS Antigo Letícia Do McDonald's Ricardo Da coleção Da coleção Surpresa Paz Bianca Da coleção McDonald's Sabrina Da coleção McDonald's Também Stephanie Vem com Fofurinha E aqui E aqui Eu ainda não Mostrei Para vocês Mas Aqui Ficam Alguns LPS Que Saíram A cabeça Mas Eu cuido Muito bem Deles Mas Cadê Bom Deixe Para outro Vídeo Tchau 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 Tchau